Bom dia galera, hoje estou botando as vases no passarinho, olha, tem daquele jeito lá que eu mostrei, desse jeito aqui ó, no galhozinho, no galhozinho é mais bonito. Vou mostrar aqui a vocês, estou montando, fazendo a montagem, tem esse pau aqui ó, cheio de buraco, é justamente onde eu faço aqui ó, faço a medição, qual é a bloca que eu vou usar, então pelo buraco ali eu já sei a bloca, aí faço a furação nos, nas madeiras por causa daquilo ali, é com a madeira, bota aqui o concrete, um pouco torto, que é para ele ficar assim, se eu furar a minheira ele vai ficar assim, agora se eu furar um pouco torto, aí dá certo, a bloca eu já sei que é essa, então eu furo em pé galera, furo aqui porque é perigoso ela saltar né, se eu ligar na energia né, senão não vai, sem ligar na energia não tem como né, vou botar aqui, essa base aqui é falbeira, outras ali são perreiro, olha aí, tá vendo, ficou bem um pezinho ó, ficou show, tá vendo, é assim que eu faço minhas, minhas esculturas, um sabial, a mesma broca, sabiazinha laranjeira, sabia maior, mais alta, vou botar nesse aqui, tem que ser um pouco deitada também, a maioria é tudo deitado porque é difícil você encontrar um galho reto, então na hora de furar, você só é, botar a broca aqui, uma inclinaçãozinha pouca, eu mesmo amolar as brocas, eu mesmo amolo, elas ficam com a bexiga né, olha, show de bola, tá vendo, inclinadazinha, ela fica bem, montadinha, muito bom mesmo, outro com frizz, é o corrupião, a mesma broca, deixa eu ver se isso aqui ó, só um pouquinho inclinado, um pouquinho de nada, só um pouquinho inclinado, você não segura assim galera, porque aí vê, ela se solta, fica fazendo assim na lixadeira, e aí vê, joga na minha perna, tem gente até marcando a canela de, que ela já se soltou, sai quebrando tudo, e assim não, eu com o pé em cima, mas, olha aí galera, ficou show, olha, show de bola, agora eu vou trocar a broca, pelo que eu tô vendo, galho de campina, a feira aí em campina tem que ter galho de campina né, trocar a broca agora, isso tudo é um processo de montagem né, é um processo que, é tudo no tempo certo, devagar, pode ser por cima de tudo também ó, galho de campina, um pouco tudo também, muito pouco, e aí 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 O BTV vai ser reto A boca está molada demais Parece que arromba também Olha Agora só falta o curió O velho curió A mesma broca Reto também Um pouquinho de nada Só um pouquinho de nada Um pouquinho Olha, show! Muito bom Olha isso aí galera Muito foi mostrar Justamente como é Aqui eu furo os buracos Tem muitos pássaros Fica muito bonitinho assim Os galhos Essas basezinhas aqui Não são daquela lá São de pereiro Galho de campino Nolinha E é isso aí galera Vamos curtir o vídeo Deixar o like E os próximos são aqueles lá Que está sem os pés ainda E botar vai ser Nossas palmas lá Então valeu Vamos deixar o like Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser Se Deus quiser